Aperta vai Tem muita gente que acha que eu sou maluco Vem desafiar robô na dança do parafuso Aperta vai, eu já tô muito confuso Vem aqui dançar comigo a dança do parafuso Pois essa dança, ela é estranha ou não é Mas já tem gente dançando, homem, menino e mulher Na minha casa dança e eu danço a vovô Vovó também quer dançar agarrada com o vovô Só pra mostrar que o ser humano é capaz De fazer qualquer invento e que robô jamais não faz Esse robô que o próprio homem inventou Eu sinto perfeitamente que quer me botar pra trás Ele não bota quem quiser faça concurso Cadê que o robô criou a dança do parafuso? Aperta vai, eu já tô muito confuso Vem aqui dançar comigo a dança do parafuso Já tem no mundo um robô que faz de tudo Toma o emprego dos homens e só não toma mulher Porque não sabe de tudo Tem muita gente que acha que eu sou maluco Vem desafiar robô na dança do parafuso Aperta vai, eu já tô muito confuso Vem aqui dançar comigo a dança do parafuso Pois essa dança ela é estranha ou não é Mas já tem gente dançando, homem, menino e mulher Na minha casa dança e eu danço a vovô Vovó também quer dançar agarrada com o vovô Só pra mostrar que o ser humano é capaz De fazer qualquer invento que robô jamais não faz Esse robô que o próprio homem inventou Eu sinto perfeitamente que quer me botar pra trás Ele não bota quem quiser faça concurso Cadê que o robô criou a dança do parafuso? Cadê que o robô criou a dança do parafuso?